Pessoal, nosso convidado hoje aqui nos estúdios da Rádio Claretiana é o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, especialista no estudo da corrupção e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. O doutor misturou uma palestra ontem aqui no Claretiano e abordou o tema Desafios Contemporâneos do Combate à Corrupção. Como foi a palestra, doutor? É sempre uma oportunidade muito rica a interlocução com o mundo acadêmico. Esse é um tema que nos últimos anos vem ganhando peso, importância, significado para a sociedade. Então, discutir isso com a comunidade acadêmica é extremamente importante para que o debate não se limite à superficialidade. É importante aprofundar essa discussão, porque a corrupção é instrumento de negação da saúde, da educação, das políticas públicas. Portanto, ter consciência sobre as origens, sobre os efeitos, sobre a dinâmica da corrupção é sempre muito importante. Então, é um prazer dialogar com a comunidade acadêmica do Claretiano para que se tenha mais clareza a respeito desse fenômeno que tanto angustia os brasileiros e que tem impacto na vida cotidiana de todos nós. Para esse tipo de público acadêmico, o feedback é sempre positivo? Via de regra é positivo, cada vez tem aumentado o grau de interesse neste assunto. Esse não é um processo linear, homogêneo. Ao longo do tempo isso vai se consolidando, mas a cada dia se assenta um novo tijolo. E desta maneira você tem uma sociedade que progressivamente adquire graus maiores de consciência, de cidadania, de respeito ao coletivo. Mas a montanha é alta a ser escalada e nós estamos apenas no começo. Doutor, nós sabemos que a corrupção no Brasil é bem antiga, é um fenômeno histórico e cultural. Hoje se combate mais a corrupção ou não? Digamos, Rodrigo, que existe um combate vigoroso, ele sempre existiu de formas diferentes. No entanto, hoje há uma percepção especial em relação a isso, principalmente em relação a dois fatores que são divisores de águas no Brasil. O processo do Mensalão e a Operação Lava Jato. Por quê? Porque sempre houve uma imagem de que a corrupção era um crime, um fato que sempre ficou impune e só se alcançavam os pequenos, aqueles sem poder expressivo. A partir do Mensalão e da Lava Jato você tem uma outra percepção a respeito disso, porque pela primeira vez se enxerga que os detentores do poder político e econômico, que sempre se consideraram intocáveis, são alcançados pela lei, são investigados, são processados, são presos. E isso modifica a imagem das pessoas, a percepção das pessoas, como se a impunidade fosse um dogma, uma regra absoluta. Você vê em cores vivas pela primeira vez a ideia da isonomia que está na Constituição, que todos são iguais perante a lei. Ainda há muito a avançar. Nós temos que derrubar o foro privilegiado, nós temos que fazer reforma política, nós temos que prender a pós-condenação primeiro e segundo grau, é assim que o mundo ocidental democrático faz. No entanto, nós estamos caminhando, estamos construindo. Até hoje, quais foram as ações mais importantes contra a corrupção, doutor? Veja, o que eu costumo dizer em relação à corrupção, e eu acho que essa é uma ideia importante de ser fixada, estabelecida, consolidada. Não existe bala de prata na luta contra a corrupção. A meu ver. Você não consegue controlar a corrupção com uma única medida. Não existem medidas básicas, mágicas. Existe um conjunto de ações que passa por uma política pública dirigida a isso. Por exemplo, no Brasil, nós fizemos no Instituto Não Aceito Corrupção, recentemente, uma pesquisa, um diagnóstico da situação do controle interno nas prefeituras, e para a nossa tristeza, apenas 24% dos municípios que responderam a pesquisa com até 20 mil habitantes, tem as quatro macrofunções do controle. Isso é muito ruim. É científico. Em qualquer lugar do mundo, você sabe que quando você tem controle interno, você diminui a fraude, a corrupção, o desperdício. Lamentavelmente, no Brasil, o grau de efetividade do controle interno ainda é pequeno. Agora, você tem que controlar a corrupção com transparência. A lei de acesso à informação foi um instrumento importante nesse sentido, para que a sociedade possa fiscalizar. Você tem que prevenir, você tem que educar e, ao mesmo tempo, processar quando está diante das evidências. Essa ascensão das redes sociais ajudou? Só fechar. Trocar o pneu do carro com ele em movimento. Esse é o desafio. Você não consegue parar o carro para consertar. Você tem que trocar o pneu com ele em movimento. As redes sociais, Rodrigo, elas representam um fato importante na história da humanidade, como um novo paradigma de comunicação, de conexão entre as pessoas. Então, vários movimentos sociais em torno do mundo foram articulados a partir das redes sociais. Eu digo a você que elas são um instrumento que colabora no sentido de termos uma melhoria do controle em relação aos desvios do patrimônio público. As pessoas se transformaram em emissoras de informações. A emissão de informação deixou de ser centralizada. Cada um tem nas mãos uma estação emissora de informações. Isso faz com que a informação se democratize e faz com que as pessoas se conectem em relação a vários aspectos, inclusive no combate à corrupção. Quais os principais retrocessos, na sua opinião, nos últimos anos e o que tem por vir aí? Olha, Rodrigo, com muita tristeza se percebe e pesquisas científicas detectam isso, o Latino Barômetro, principal instrumento de análise de indicadores econômicos, políticos e sociais da América Latina, no seu último informe, ele aponta que na percepção dos brasileiros, apenas 7% exerce o poder visando o bem comum. Portanto, 93% de quem detém o poder usam em alto benefício. Esta linha de abuso do poder, de exercício do poder visando o alto benefício é altamente danosa para a sociedade. Você vê leis que são feitas para acomodar interesses, leis que são feitas para blindar pessoas e impedir a produção dos resultados legais. Por exemplo, criou-se no Brasil uma regra para lidar com a questão da subrepresentação feminina no Congresso Nacional. As mulheres são a maioria da população, mas detém menos de 15% das cadeiras. Criou-se uma regra de que é necessário 30% de candidaturas de mulheres. E o que surge nesse contexto? Laranjais, mulheres sendo alugadas para fraudar a lei, tendo 100 votos, 150 votos, em óbvia situação de candidaturas fantasma. Os partidos violam a lei, não fomentam essas candidaturas e eles mesmos fazem novas leis anistiando-os das multas previstas na lei. Esse é um exemplo clássico, típico, de fazer lei contra o interesse comum. A lei de abuso de autoridade, recentemente aprovada, e eu sou totalmente favorável a leis de abuso de autoridade para promotores, juízes, policiais, mas não essa que é mal feita, que gera um retrocesso de séculos, que imuniza políticos, não há crimes de políticos. Tem que haver a punição. Claro, a punição. Quem detém controle, quem detém poder, tem que ter controle. Não é possível imaginar o exercício do poder sem controle, de quem quer que seja. Promotores, juízes, todos devem ser controlados. Uma lei bem feita, não com uma lei que surgiu no ano seguinte, a Lava Jato, de autoria de um senador que tem 10 investigações por corrupção. Fica nítido o propósito de retaliação, porque ela é dirigida a membros do Ministério Público, da magistratura e policiais. Ok. Hoje é dia 7 e o julgamento sobre prisão em segunda instância retoma. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu estou bastante pessimista em relação ao resultado do julgamento, depois do voto da ministra Rosa Weber. Provavelmente nós vamos ter 6 a 5 pela criação do quadruplo grau de jurisdição. O sistema fala em duplo grau, no mundo inteiro é duplo grau, em lugar nenhum do mundo se espera quatro degraus de jurisdição para iniciar o cumprimento da pena. E o Brasil entrará para a triste sina do direito à impunidade. Durante 70 anos a regra nossa foi prender para cumprir pena após sentença ou confirmação pelo tribunal. Agora está se retrocedendo. Consequência disso, sensação amarga de impunidade, diminuição das colaborações premiadas, porque elas são feitas à medida que há uma expectativa de uma pena alta e de uma justiça que funciona. E, consequentemente, o que acontecerá, provavelmente haverá um aumento expressivo das prisões preventivas como instrumento de proteção da sociedade. Então, são gambiarras, são artifícios que serão criados para se equilibrar. Agora, o sentido desta decisão, se assim se confirmar, é bastante ruim, bastante nocivo. Segundo o CNJ, podem ser soltos quase 5 mil prisioneiros em virtude dessa decisão. E o Congresso já se movimenta para aprovar proposta de emenda da Constituição e lei para impedir esta porta aberta para impunidade. Doutor, uma última pergunta. É possível acabar com a corrupção? É possível? Rodrigo, existem situações, fenômenos humanos que são seculares, até milenares. Eu destaco a violência, a agressividade. Os seres humanos têm a agressividade que é própria deles. Sempre haverá a agressividade entre as pessoas. Sempre haverá desigualdade na distribuição da riqueza. Sempre haverá corrupção. Corrupção, violência, desigualdade, você controla, mas jamais extinguirá. Não existe extinção da corrupção. A Dinamarca, que segundo a Transparência Internacional é o país menos corrupto do mundo, também tem corrupção. A questão é como lida, como se lida com a corrupção. Que nível de prioridade ela tem dentre as políticas públicas? Que tipo de vontade política se dirige a esse controle eficaz? Que tipo de punição rigorosa se aplica? Que tipo de prevenção? Bom, no Brasil recentemente aprovaram a nova lei dos partidos que autoriza, por exemplo, o uso do fundo partidário, dinheiro público, para compra de iates, helicópteros, carros de luxo e aviões de luxo. Isso é uma pequena demonstração do sentido ético que nutre aqueles que elaboram a lei e a preocupação com o coletivo. É dinheiro que não se investiu em saúde, educação, saneamento, segurança e moradia. E é autorizado o uso dele para compra de iates, para compra de helicópteros de luxo. Acho que não precisa dar muita explicação diante deste fato. Projeto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República, que chegou ao poder se comprometendo com a agenda moralização do patrimônio público que combate à corrupção. Agradecemos a sua participação aqui no programa Dia a Dia. Também quero agradecer ao professor doutor Túlio, que é o coordenador do curso de Direito aqui do Claretiano Centro Universitário. Qual foi a sua percepção estar aqui em Batatais presenciando esse momento? Uma percepção muito positiva, muita alegria, muita honra de receber o convite do professor Túlio e esse convívio com o mundo acadêmico. Eu quero aproveitar esse momento final aqui para chamar os ouvintes da Claretiano FM para que sigam o Instituto Não Aceito Corrupção. Nós temos uma página no Face, Instituto Não Aceito Corrupção. Temos o site, nãoaceitocorrupção.org.br. Temos também um perfil no Instagram e eu, Roberto Liviano, você se referiu a mim como promotor, mas eu já fui promovido há poucos dias, estou me acostumando na nova função. Agora sou procurador de justiça, exercendo funções perante o tribunal. Tem uma página no Face também, procurador de justiça, Roberto Liviano. Será um prazer receber os ouvintes da Claretiano FM, interagir a respeito desse tema tão relevante para a evolução da sociedade, para a prevalência da ética, da integridade e da justiça. Doutor, agradecemos as informações que fazem sempre a diferença no dia a dia das pessoas. Eu agradeço, parabéns por pautar o tema. Estamos juntos, espero os ouvintes lá no Instituto, na minha página e que possamos cada vez mais ter os olhos abertos e trabalhar e agir por um país mais justo, mais ético e menos corrupto.